Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera, estamos aqui mais um desafio, é esse aqui olha Vou mostrar pra vocês, caos e dano a tubarões no saque no litoral limpo, é bem simples, vou mostrar pra vocês como é que faz Você vai simplesmente começar a jogar e só vão, vamos jogar equipe tumulto mesmo Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, já deixa o like agora antes de eu te mostrar porque eu sei que depois você vai esquecer E já clica no botão aqui embaixo, cara, inscrever-se é de graça, não dói não cara, dói nada, dói nada né Não tem remédio não, tamo junto, assim que o ônibus decolar eu volto Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal Muito bem, muito bem, decolamos aqui, vamos lá, é o seguinte, temos que causar dano a tubarões no saque do litoral Então vamos lá, vamos cair aqui, litoral límpido aqui, vamos todos aqui E é o seguinte, aqui tem que pegar o máximo possível de munição, eu não testei ainda se funciona com granada Acho que não funciona não, mas tem que pegar bastante munição porque esses tubarões tem uma energia absurda Não dá pra detonar eles assim não, mas é só pra causar dano, aqui não diz que é pra você eliminá-los, é causar dano Opa, vamos pô, dei mole, devia ter caído ali em cima, mas tudo bem Aqui ó, achei, pronto, você vem aqui nos tubarões e manda a bala nele lá Você vem aqui nesse cantinho Tô com cuidado que ele voa pra cima, ele voa pra cima, ele voa, eu já vi ele comendo uns caras Então você tem que pegar muita munição, entendeu? Pronto, tá lá, detonado, show de bola, é isso Então você vai vir aqui e vai pegar simplesmente esses tubarões aqui, litoral límpido Já sabe onde é, já sabe como achar É isso aí, se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais Estamos juntos e até o próximo vídeo Deixa o like e compartilha, galera Valeu, um abraço, eu fui